Chico é com você Ana Rosa, por favor Gente, vocês viram Aninha? Quantos anos? 14? 14 anos Filha de Chico, Ana Rosa, vocês viram o grave, a voz dessa menina? A que tava aqui cantando, 14, a galera não acredita Eu já falei umas 20 vezes isso aí hoje Que vozerão Salve as tartarugas marinhas, salve o projeto Tamar Esse é o poder do rock and rock, rock and rock and roll de ar Belo dia resolvi mudar Eu fazia tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vinda lugar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Não existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber Saber o que? E fui andando sem pensar em voltar Sei que a fim que me aconteceu Um belo dia vou me telefonar Pra me dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser que eu sou De estar onde estou Agora só falta você Eu sinto o prazer Eu sinto o prazer Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vinda lugar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Não existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Saber o que? E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou E agora só falta você E agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Vamo ouvir, vamo ouvir, vamo ouvir, vai Agora Agora Aí Salita, vamo junto em Sol Vamos lá. 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 Vamos lá.